Salve, salve, rapaziada! Aqui quem tá falando é o Magic T.W. E 10 vezes mano, eu tô aqui hoje no WoW StarTower Defense. Sim, rapaziada! Tome aqui hoje no WoW StarTower Defense é o seguinte, mano. É o seguinte, tome aqui hoje no WoW StarTower Defense. Por quê, rapaziada? Porque saiu um novo código aí no WoW StarTower Defense. Eu tô aqui trazendo pra vocês, tá bom? Então deixa muito like, beleza, mano? Se esse código funcionar aí pra você, mano, que logicamente vai funcionar. Se funcionar, vocês deixam like e se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza, mano? Fechou? Então assim, se funcionar, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? E ativem o sininho pra não perder a notificação. Mas antes de tudo, rapaziada, me siga também nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aí o meu Discord, tá bom, mano? Na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Então eu vou fixar o meu Discord aí. Quem quiser, entra lá no Discord, tranquilo, mano? E, rapaziada, é o seguinte, mano. É o seguinte, eu vou deixar de enrolação. Já vou mostrar lá o código pra vocês. Não gosto muito de enrolar no vídeo e tudo mais. Vou mostrar o código pra vocês. Mas, por favor, mano, assista até o final que ajuda o canal demais, tá bom, mano? Então o novo código que saiu é esse daqui, beleza, rapaziada? Ele tá meio bugado, como vocês viram aí, né, mano? Fiquei, tipo, até surpreso, até calado aí. Porque, não sei, sabe? Aí eu usei esse código, vocês viram aqui que ganhei, mano. Eu ganhei, tipo, saiu o meu bugado? Saiu, mas eu ganhei, tá bom, mano? Então, aí, testei o código pra ver se tá funcionando, tá bom, mano? Porque tá funcionando, mano. No mesmo dia, na mesma hora que esse código tá saindo, eu tô postando, sinceramente. Esse código aqui saiu às 3h30, 3h28 da tarde. Eu tô gravando ele às 3h30, entendeu? Então, mano, esse código tá funcionando. Vou deixar aí também, aí, na descrição do vídeo, beleza, mano? O código aí, ó, no caso, nos comentários. Teste aí que vai funcionar, beleza, rapaziada? Agora vamos jogar ali uma partidinha aqui do Story Mode, tranquilo? Primeira onda já tá vindo aqui. Deixa eu ver que personagem eu vou colocar, rapaziada. Eu tô pensando, tô pensando aqui um pouco. E talvez, talvez aí, eu vou colocar o Nagato, mano. Vou colocar o Nagato aí. Eu só tenho que esperar os Deceleration vim, porque eu já esqueci até onde é que esse Deceleration vai. Na real, eu acho que eu sei, mano. Os Deceleration vim mais ou menos até aqui. Então, eu vou colocar ele aqui no meio, rapaziada. Vou colocar o Nagato bem aqui no meio, tranquilo. Eu coloquei o Nagato, agora é só esperar os Decelerations vim, tá bom? E, rapaziada, é o seguinte, mano. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like aí, mano. Entre também no meu Discord, tá? É um pouquinho cansado aí, mano. Meio chato falar isso daí. Mas é porque, rapaziada, vocês têm que, né, mano? Têm que se inscrever, mano. Se você assiste os vídeos aqui na inscrita, mano, tem que se inscrever e deixar o like aqui que ajuda demais, tá bom, mano? Porque eu tô trazendo novo código pra vocês. Vocês viram lá? Funcionou aquele código. Então, mano, vocês podem usar aí que tá funcionando, tá bom, mano? Não vai dar erro nem nada assim do tipo. E usem logo, mano. Usem logo aí que pode até sair, talvez, né, mano? Não sei, vai que eles tiram aí e tudo mais. Então, aproveitem e usem aí, tá bom, rapaziada? E muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí até o final do vídeo, tá bom, mano? O vídeo não tá acabando, rapaziada. Mas, né, já vou agradecer aí a todo mundo que fica até o final do vídeo, mano. Porque, rapaziada, ajuda demais, mano. Ajuda demais e motiva cada vez mais aqui, pra mim, no caso, né, mano? A continuar trazendo vídeo pra vocês. Então, muito, muito obrigado de coração a todo mundo aí, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um Golden Freeze, mano. Colocou um Golden Freeze ali. Nice, o Golden Freeze aqui. Vou colocar ele... Eu vou deixar ele em Fish mesmo, né, mano? Que, no caso, aqui é o primeiro. Porque, né, o personagem vai passar do mesmo jeito. Não compensa agora eu colocar ele ali em último, né? No caso, agora é o último. Então, o último aqui é o Last, beleza? Porque ele não tem muita range por enquanto. Por isso que eu não tô colocando em nada assim do tipo. E eu vou upar o Golden Freeze, rapaziada. Por que o Golden Freeze, amédio? Porque o Golden Freeze, ele é barato de se colocar. E também é bem fácil de upar ele, mano. Ele dá bastante dano. Então, isso ajuda a gente já bastante. Esse personagem tá vindo com 150. O meu Golden Freeze já tá dando 196. E o Pain aqui ainda não mata, né, mano? O complicado é que o Pain ainda não mata. Mas já, já ele vai matar aí, né, mano? Já, já ele vai matar. Eu acho que eu vou dar um upgrade nele. Só pra ele conseguir matar essas tropas aí, ó. Vou dar um upgrade nele. Nice, ele tá dando 304 aí de damage. Agora sim, mano. 304 e nice. Já vou esquivar aqui também a próxima wave. Os douts desaceleram que já vai vir já. Daqui a pouquinho, por enquanto, ainda não vê o clone. Então, eu tô de boa, rapaziada. Tô muito de boa aí. E a gente consegue vencer isso daqui facilmente, beleza? Consegui colocar outro Golden Freeze aqui maximizado. Olha os dois Golden Freeze atacando ao mesmo tempo, mano. Olha como é que é bonito aqui. Dois piscinas atacando ao mesmo tempo. Caraca, meu pain aqui é o pele aqui pro upgrade 2, tá bom? Eu coloquei três boom aqui, mano. Eu vou formar direitinho aqui. Porque, mano, na minha opinião, o Golden Freeze aí é um dos melhores personagens aí do jogo. Como assim, mano? Pra mim, ele é o segundo ou o terceiro, mano. E pra mim, ele é o terceiro ou o segundo melhor personagem do jogo, na minha opinião. Tá bom, mano? Sabem que é a minha opinião. Na minha opinião, ele é sim, rapaziada. Então, eu vou colocar aqui, ó, um carinha do buff, né, mano? Que é o Irving. Vou colocar ele aqui. Vou dar dois upgrade nele aqui. Nice. Pegou o Nagato, ainda bem. Tá? Eu vou colocar quem aqui, mano? Tô pensando. Vou colocar o Minatinho, né, mano? Porque o Minatinho aqui é muito bom de colocar ele aqui. E ele vai pegar essa área aqui toda. Então, vai ajudar a gente bastante. E, mano, agora eu poderia colocar o Gojo, mano. Vou colocar o Gojo aqui, ó. Vou colocar ele mais ou menos aqui, mano. Colocar ele aqui. Porque ele vai pegar uma arinha boa aqui, ó. Pra gente dar uma paralisada aqui nos personagens. A gente já tá indo pra última wave, né? Última onda aqui de personagens. E, tá, mano. Acho que é só isso daqui. Só deixar esses personagens aí. E aí, a gente vai conseguir aqui passar essa fase muito, muito de boa, mano. 1.500 de vida. Tá, Mac? Meus personagens aqui já tá bastante forte. Se eu não me engano, tá todos level 800 menos o Gojo, mano. O Gojo aqui, ó. Tem que upar ele aqui, mas... Ó, tem que... Ele não tá level máximo aqui também, não. Caraca. Caraca. Nice. Agora o domínio dele tá. Boa. Os personagens tem que acabar com esse daqui. Acabou. Acho que eu vou colocar outro na gato, rapaziada. Eu coloco outro na gato atrás desse daqui, ó. Por que atrás, Mac? Pra, tipo... A range dele usar melhor, né? Porque vocês viram aqui... Essa range dele tá pegando aqui até aqui. Quando ele for com o primeiro, a range dele não pega toda ali. Então, eu deixando aqui, ó. Desse daqui, no caso. Eu tenho que pegar esse daqui, ó. É esse daqui mesmo. Esse daqui, ele já vai pegar uma área aqui, ó. Mais daorinha aqui, ó. Que vocês podem ver, ó. Ele pega uma área ali boa. E ele também vai pegar uma range muito boa daqui de trás. Por isso que eu coloquei ele aqui. Eu acho que eu não preciso colocar mais nenhum personagem. Esqueço esse personagem que dá. Vou até dar um buff aqui só de zoeira. Porque não precisa dar buff, nem nada desse tipo. E eu acho que eu vou colocar outro minatinho aqui. Colocar ele bem aqui, ó. E vou dar upgrade aqui no máximo. Faltou pouco. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar as Bulma, rapaziada. Eu tava esquecendo de tirar as Bulma, mano. Tem que tirar as Bulma aqui. Porque a Bulma aqui já não é mais útil, né, mano? Porque a gente já tá na Wave 15. Então, não é muito útil ela não. Tá? Vou dar o buff aqui. Pegou o buff ali. Nice. Outro personagem que a gente pode colocar. Vou colocar outro na gato, mano. Colocar outro na gato, talvez, aqui, ó. Colocar ele um pouquinho mais pra trás. Um pouquinhozinho de nada. E eu acho que a range dele vai dar muito bom aqui, rapaziada. Ó, cadê o boss? O boss tá aqui atrás, mano. É o único ainda. É o Gray esse daqui? É o Gray esse daqui, mano? Acho que é. Tá aparecendo. Eu não sei. Ó. Ah, ele ataca a minha torre de longe. Mentira que ele ataca a minha torre de longe, mano. Caraca, deixa eu ver. Tá 424. Beleza. Olha esse daqui, mano. Olha esses ataques tudo aqui, mano. Sem condições. Eu vou até dar um buff ali, porque, né? Daqui a pouco chegou o clone. Gente, deixa eu ver esse daqui ele atacando. Mano, é mal bonitinho o personagem vindo, né, velho? Caminhando, assim, tudo mais. Eu quero ver o ataque. Tava 424 a minha torre. Eu quero ver se, né? Eu vou tomar algum dano. Sofrer algum dano. Deixa eu ver esse daqui. Ou ele só ataca. Acho que ele só ataca pra, tipo, deixar os personagens tontos, né, mano? Assim dizer. Deixa eu ver aqui. É, 424. Ele só deixa os personagens tontos mesmo. É que, geralmente, eu não fico percebendo se ele deixa os personagens tontos ou não, rapaziada. Porque, né? Eu acho que, tipo, não tem muita utilidade fazer isso, né, mano? Muito útil fazer isso daqui. Ver se o personagem fica dando dano na torre ou não, né? Mas, dependendo. Se a minha torre tiver um pouco com vida. Sem vida, né, mano? Aí eu fico de olho pra ver. Porque, senão, não tem nem como ganhar. Eu acho que esse clone aqui vai morrer. Boa. Acho que esse clone vai morrer bem, bem fácil. Não foi bem, bem fácil, mas tá, né? Vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou puxar um pouquinho pra cá. O carinha do buff. Vou puxar ele aqui, ó. Puxar ele um pouquinho. Só pra ele ficar mais poderoso, né? Quando o boss chegar aqui perto. Aí a gente consegue dar mais dano nele e acabar mais rápido que essa partida. O boss tá vindo aqui com quanto de vida? O boss tá vindo aí com 119 mil de vida, mano. Não, 119 mil não. 111 mil de vida. Caraca, mano. 111 mil de vida. Mas a gente consegue matar aqui de boa. Porque meus personagens já estavam um pouco mais zupados, mano. Bem tranquilo. Eu só joguei essa partida mesmo aqui. Pra gente se distrair um pouco, beleza, mano? Passar um pouquinho de tempo. Porque eu tenho que... Mano, eu tenho que concluir aí, né? Os horários do YouTube. Então, mesmo jeito, tem que terminar esse vídeo aqui, mano. Então, beleza, ó. Tá vindo aqui o personagem. 111 mil de vida. Caraca, mano. Demora um ano, não tem idade pra chegar aqui, mano. Caraca. Mas tá bom. Deixa eu ver aqui a range. Pega, começa a pegar pela onde, mano? Comece a pegar dali. Eu já vou começar a dar os buffs aqui, ó. Vou dar buff. 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 5k de dano. 5k e 700. E o Golden Freezer 3k. Eu acho que vai ser bem fácil, mano. Ó. Olha lá. Tá com 77 mil. Caraca. Os Nagato pegou. Já era, rapaziada. Já era, mano. Aí ele conseguiu passar esse daqui muito, muito fácil. Mas, ó. Esse foi o vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder a notificação de mais um vídeo. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.